Ela falou que quer um preto chique Portando ouro e blusas de time Ela cansou do playboy normal Que é o espichadão, que é a cara do crime Passou de x6 e ela não resiste Tipo filme, os invejosos me assistem Ela cansou do playboy normal Que é o espichadão, que é a cara do crime Só o que passa na televisão Nós também tem elas e nós também temos festa Nosso bonde é o imã de mulher Referência pra todos menores de favela Corro de noite, baile, vai ter show da firma Movimentando a economia Melhor gestão da boca de fumo Que não vende droga, só visão pros cria Bateu saudade de vários irmãos que se furam Antes da nossa conquista Nossos anjos continuam abençoando Nosso corre aí de sino Manda vir as garrafas de dom Perrião de longe Tu vê o brilho Na boate ele pensa que nós é a 1 Mas é só dinheiro Limpio e o rosto Ela falou que quer um preto chique Portando ouro e blusas de time Ela cansou do playboy normal Que é o espichadão, que é a cara do crime Passou de x6 e ela não resiste Tipo um filme, os invejosos me assistem Ela cansou do playboy normal Que é o espichadão, que é a cara do crime Horário de Paris e de Brasília Não dá pra perder a hora com dois Rolex no curso Nós tá na playlist da tua filha Que ela ouve quando entra no quarto e deita de bruxo Mar comentado sempre que nós passa Com a conta bancária, pique e um carro forte Dentro de casa tem Gucci, tem Prada Já com a F-P, tem Land, tem Porsche Jogando todos, irmão, no tupe é fato Não falta na conta, no bolso e no prato Tipo o Vinicius e o Júnior marcando o gol da Champions Calando a boca dos que subestimavam Nós tá vivendo a melhor fase mesmo Tirando tudo, nossas cria do pulso Disseram que meu trabalho é mais ou menos Todos que tentaram aqui guarderam o pulso Ela sabe que é aquele pique Cartão black, visa sem limite Os que rendem pra tropa é normal L7, Oroz, Man Street Ela falou que quer um preto chique Portando ouro e brusas de time Ela alcançou do playboy normal Que é o espichadão, que é a cara do crime Passou de x6 e ela não resiste Tipo um filme, os invejosos me assistem Ela alcançou do playboy normal Que é o espichadão, que é a cara do crime Eu tô à vontade na comunidade Me sentindo em casa, vou de chinelinho Churrasquinho na laje, com os maloqueiras E as melhores modelos só de biquini Cervejinha E agora tá moleza pros mandrake que sofreu na vida E olha quem diria Um preto cheio de ouro numa nave modelo esportiva A lua tá bonita iluminando o muro As bala de traçante parece que é festa Quem vê da pista olha e chega e fica bobo A classe alta curte baile de favela E sobe, desce, mototaques, trouxe gringa, trouxe paz E aquelas garrafas verdes de bucana Seriedade, lealdade e humildade E o respeito não ocorra Hoje é barra da Tijuca Loucura o couro vai comer E a cromada debaixo da blusa Só cospe pra me defender Pena falta e Cristo nas alturas Só ele pra me proteger Má olhar do reset na lupa Pode se esconder com o laser ver você Ela falou que quer um preto chique Portando ouro e blusas de time Ela alcançou do brebo anormal Que é o espichadão, que é a cara do crime Passou de x6 e ela não resiste Tipo um filme, os invejoso me assistem Ela alcançou do brebo anormal Que é o espichadão, que é a cara do crime Que é o espichadão, que é a cara do crime Que é o espichadão, que é o espichadão, que é o espichadão Que é o espichadão, que é o espichadão, que é o espichadão Que é o espichadão, que é o espichadão, que é o espichadão Que é o espichadão, que é o espichadão Que é o espichadão, que é o espichadão